Saudações isso aqui é coco queimado o melhor sabor de picolé que existe vou dizer para vocês dois reais sorveteria do seu antenor sorvete com três bolas e cinco mas não vamos falar sobre isso como eu estava dizendo no outro vídeo antes de ser interrompido pelo fim da memória o pensamento que norteia a ação do líder da Rússia é o do filósofo Vladimir Soloviev Soloviev foi um filósofo do fim do século 19 e apesar de ele ter vivido uma parte importante da sua vida no ocidente ele nunca deixou de ser russo sabe russo no sentido russo mesmo da palavra sentir-se russo identificar-se como russo pensar como russo pode parecer bobagem mas não é agora mesmo eu estava entrando uma treta na rede social das pessoas que fingem facilidade ou felicidade postando foto eu entrei numa treta com um punhado de liberal falando bostejando né sobre o Irã ai é uma teocracia a mulher é oprimida e se você fosse morto por usar velho por não usar velho sabe umas bobagens bobagem de branco você sabe aquele branco padrão jovem que frequenta academia de rede não é academia de bairro não branco padrão que frequenta academia de rede esse tipo esse tipo tem uma página lá supostamente é modernosa né e ai ta cheio desses brancos padrão o dono que normalmente fala de bolo bolo de aparência estranha postou lá sobre o Irã uns três LGBT tava resolveu protestar e ai cara esse branco padrão que frequenta academia de rede são todos iguais o que os democratas defenderem eles defendem o sonho deles é ser tratado como igual em Miami é um tipo de gente bem específico e eu sei disso aí eu falei ó gente sinta até os ossos mas você não você ta muito por fora do que o Irã na verdade vocês não entenderam nada do Irã né falei que eu tinha tirado aquelas informações sobre a república islâmica das famosas vozes da cabeça do Irã deles ou a fonte era Times New Roman 12 né nossa senhora que putaço que putaço escrever textão me replicaram me xingaram misógino homofóbico hum cara eu fico impressionado eu fico impressionado o tanto que esses carinha esses classe média padrão eles querem ser identificados com determinados valores hum é o tipo de gente bem capaz de frequentar um terreiro de umbanda fazer postos de candomblé e tratar preto preto de verdade periferia como se fosse lixo mas seria um pingo de vergonha é o tipo né o um dos escritores que eu mais gosto um dos poetas que eu mais gosto e eu amo poesia Charles Baudelaire e Charles Baudelaire nas flores do mal cara se eu pudesse manter apenas um livro de poesia eu escolheria eu escolheria Hulk mas não é todo mundo que eu curte simbolismo então se eu tivesse que indicar é diferente de uma escolha para mim se eu tivesse que indicar um livro de poesia para os outros eu indicaria as flores do mal hum flores é por causa das flores de uma certa planta específica de cujas flores se extraem digamos um alcaloide específico que se faz uma manteiguinha coloca no chá bebe fica digamos assim empolgado né então é dessa flor dessa planta específica que Baudelaire está falando nas flores do mal tem um poema que é descrito a seguinte situação o cara leva a galega a morena a cremosa num restaurante em Paris se as Baudelaire era presença leva a amada num restaurante e ela se incomoda com a família que fica olhando eles comerem família de pessoas muito pobres e aí o cara na poesia comenta que o amor acabou nesse momento que ela não entendia nada e esse tipo de branco específico que eu tô falando branco classe média frequentador de academia de rede é essa mulher sabe eles são capazes de fazer dissertações proferir palestras sobre igualdade racial de gênero de opção sexual mas tratar o travesti que tá fazendo programa como um bicho imundo tratar o filho a criança pobre que tá vendendo balinha no semáforo como se fosse um ladrãozinho sujo esse tipo de gente é jesus palestino cara de muita resposta sujeito assim que extraordinário ele chamava esses tipos de hipócritas gostava deles não jesus não sei se vocês conhecem ele gostava de todo tipo de gente pessoas de verdade gostava de todo tipo de gente andava com todo tipo de pessoa até religioso ele andava junto com eles mas hipócritas ele não curtia não e é é o tipo hipócrita né que a gente tá falando que a gente tá comentando por que que eu tô fazendo essa digressão tô fazendo essa digressão porque é muito comum eu eu tenho as minhas opiniões eu publico elas na internet se eu quisesse paz eu guardava elas pra mim se eu achasse que a paz era o fundamento de uma vida mas eu acredito que não que talvez um esclarecimento seja então eu publico as minhas opiniões em uma série de redes sociais olha gente um pé de moringa tanto que ele tá bonitão eu gosto de ficar como é que se fala o próprio Baudelaire chamado Flaneur né pessoa que ficava seracutiando pelas ruas eu gosto de ficar seracutiando pela minha quebrada são três bairros esse aqui chama Três Cruzes que eu moro em Santo Antônio e que a minha mãe mora chama Santa Terezinha então essa é a minha quebrada fica em torno de um morro mas enfim eu falo sobre isso porque é muito comum eu ouvir e não são não tô falando de pessoas burras não gente de verdade são pessoas até inteligentes mas muito crédulas pessoa que vê uma coisa na Globo na CNN na Folha e acredita né e acredita e creia no que tá tá vendo essas pessoas têm normalmente uma opinião sobre o pute muito desavorável o pute é vendido como um ignorante um ditador um sujeito que quer oprimir povos é um mitômano um egômano sabe umas bobagens cara umas bobagens uma coisa que não se fundamenta e aí se um cara desse for na página do wikipédia vai lá ver coisas absurdas como ah o pute é influenciado pelo Dugin que bobagem o pute mandou o Dugin embora da Universidade de Lomonosov o pute é influenciado pelo Soloviev até tem um vídeo sobre o Soloviev explicando sobre o Soloviev qual que é o pensamento do Soloviev especificamente a parte que provavelmente influenciou o pute que é quando ele discute o fato de que a guerra nem sempre é má às vezes ela é uma necessidade às vezes ela não é nem o mal necessário ela é um bem menor porque tem muitos tipos de paz que você só encontra depois da guerra que não vale a pena ser vivida certo? e isso é um pensamento muito russo historicamente os russos tem que defender um país que é maior do que quatro continentes desse planeta que é a América do Sul que é a Antártica que é a Europa e que é a Oceania e que é habitável por apenas 150 milhões de pessoas então para 150 milhões de pessoas apenas defender um país maior do que quatro continentes digamos que o argumento delas tem que ser forte e o argumento dos russos é não mexa comigo não faça isso e as pessoas não entendem porque é muito fácil não entender a coisa mais fácil que tem no mundo é não entender de verdade tem pouca coisa mais fácil do que simplesmente não compreender e não querer compreender e assim são as pessoas em relação ao Vladimir eu acredito honestamente na honestidade de propósitos do Vladimir de verdade pela minha idade eu vi a queda do Morro de Berlim o governo detestável do Gorbachev o governo mil vezes pior do liberal Boris Yeltsin e eu sei em que condições o Vladimir pegou a Rússia e eu sei em que condições a Rússia está agora o mundo o mundo para não ficar refém da tirania seja dos nazis seja dos yanks tem que ter argumentos fortes e o argumento forte vocês sabem qual que eu estou falando tio Stalin teve um tio Vladimir tem outro e é assim que o mundo avança é assim que a verdadeira liberdade triunfa ok